Apoio Fiat Italiana. Quem mais vende Fiat em Pernambuco? Lucas Medeiros tá aqui comigo pra rebater um papo rapidinho aqui sobre futebol. Lucas... Cadê a sua vinhentinha? Não viu, né? Tá dormindo, né? Não, não entra não. Ela tá desatualizada. A Argentina chegou, né? Tem quem aguenta mais esse negócio. Pelo amor de Deus, bicho. Mas postou uma foto, né? Dormindo com a taça. Eu faria o mesmo, né? Tiraria uma foto. Eu não soltaria, feito ele não quis soltar a taça. E ele que tinha fama de pipocar, que nunca ia ganhar essa Copa do Mundo, ganhou e tem que fazer isso mesmo. Mas o pessoal não precisa ficar apostando tanto também, né? É, isso é verdade. Festa lá em Buenos Aires, tá? O avião com os jogadores que foram campeões mundiais chegou por volta de duas horas da madrugada. E a festa oficial, tá? Começa agora de meio-dia. Lá em Buenos Aires. Feriado, né? Feriado. Será que se o Brasil tivesse sido campeão, seria feriado também, Mário Flávio? Será que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, iria declarar feriado nacional? Rapaz, se ele ia, eu não sei. Mas ia ter muita gente que ia se dar folga e isso ia. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive aquele que der pra madrugada. Deixa disso, rapaz. Aí teve um, pediu a um colega meu aqui, um amigo meu, ele pediu folga na segunda-feira, que a Argentina foi campeã. Mas em Brasil. Foi nada. Tu sabia que aquele nosso amigo Carlos Recupero, ele é descendente de argentino? É nada. Oxe, ele deu uma entrevista esses dias, rapaz. E os pais deles vieram da Argentina pra Gravatar. E ele nasceu lá em Gravatar. Então, mas ele tava torcendo todo o Brasil, né? Ele tava torcendo pra Argentina. Aí tem um sanguezinho lá, a Argentina ali. Muito bem. Olha, Messi e os jogadores fizeram um passeio em carro aberto, já hoje, lá na Argentina. Saíram ali pelas ruas até a sede da AFA, né? A Associação de Futebol Argentina. Então, eles agora vão descansar. Estão descansando, né? E depois do meio-dia começa a festa. Só me lembra Davi Luiz e Vidal naquela festa do Flamengo. Ó, vamos falar de futebol de primeira agora. O Central faz um amistoso amanhã. Ô, bicho. Central sub-20. Não é o Central profissional. Não, eu pensei que era o profissional. Não, é o Central sub-20 com o profissional do Porto. Então, vamos fazer um amistoso amanhã, 3 horas da tarde. É o profissional do Porto contra o Central sub-20. Isso. O time de Erivelton. O time de Erivelton, isso. Erivelton, o professor Freitas, o Jô, Laelson Lima também, que está com essa galera. 3 horas da tarde. Eu só achei o horário terrível, Mário. 3 horas da tarde, quarta-feira. Clássico Matuto. Central sub-20 com o Porto. Também vai ser um treinamento para os policiais do Primeiro Biesp, para o Campeonato Pernambucano. E para você, torcedor, que quiser acompanhar, um quilo de alimento. Chega lá na porta do Lacerdão, fala com o vigia, que é bem pé de galo. Você diga, ó, vem assistir o jogo. Mas dá um quilozinho de alimento e entra. Exatamente. Então, para fazer uma boa ação, né? Fazer o bem, sem olhar a quem. Muito bem. Eu tenho aqui, visto que os conselheiros do esporte estão pedindo a caçação. Que confusão essa eleição do esporte. Está parecendo a eleição do Central. Está pior do que a do Central, porque só Jesus, né? Olha aí, ó. Os conselheiros do esporte estão pedindo a caçação de Yuri Romão. Eles estão alegando que houve irregularidade nos sócios inscritos na chapa do Yuri Romão nessa eleição. Inclusive, um dos conselheiros, ele era vice da chapa do Luciano Bivar, o Augusto Caldas. Então, que inclusive era dessa diretoria, viu? Dessa diretoria do que o Romão assumiu aí, depois que o Leonardo Caldas saiu e pegou a manga do meio. Então, o Augusto Caldas assinou, só que passa pelo próprio Romão, que é o presidente, para ver se vai para frente ou não vai. E ele é o STF? É. Ele mesmo resolve, ele mesmo decide, ele mesmo tira, ele mesmo bota. É, ele não quer nem saber. Então, a gente vai aguardar no Náutico, o Tássio pediu para ir embora, viu? Aquela história que Pablito disse ontem, que brocador vai para o Náutico, aquilo é perua, né? Rapaz... Eu não vi aquilo em canto nenhum. Eu também não vi, não, em canto nenhum. Eles estão em busca aí de um centro avante. Eu vi que a negociação com o Elton... Com o Elton avançou. Avançando. Eu vi isso aí também. Não, brocador não. Pela era melhor, deve ficar com o Kiza. E Tássio? Vai fazer falta? Vai não. Ô, bicho. Tássio se embora. E, ó, eles estão negociando também com um zagueiro, vice-trans. Estão aí em busca de um zagueiro, de acordo com o Léo Portela, né? Que é diretor de futebol do Náutico. Eles estão aí em busca de um zagueiro e também de um centro avante. O centro avante provavelmente seja o Elton. Tá certo. Às 11h30 você volta com o Patriota Júnior para o futebol primeiro tempo, beleza? 11h30 tem futebol. Tem futebol. A gente chega por aí. Então, só da vinheta do momento RC10. Mais fácil. Momento. Momento. Momento RC10. Só dá bola pra vocês. Apoio Fiat Italiana. Quem mais vende Fiat em Pernambuco? WhatsApp Cidade. 998780. 99.7. Apoio Rock Ball. O boliche de Caruaru. Abraço pra Júlio José, pra Daniel Silva, pra Sérgio.